Música Bom dia e bem-vindos no sítio ReceptePabete. Hoje a receita dos palmiers de Nutella. Para isso precisamos de um pincel culinário, uma faca para barrar, uma pequena tigela, uma grande faca com tabuleiro para cortar, uma placa vai ao forno com um bocadinho de papel e manteiga. Como ingredientes precisamos de um rolo de massa folhada, a gema de um ovo batido, 60 gramas de açúcar em pó, 40 ou 50 gramas de pasta de barrar tipo Nutella. Vamos passar a realização da receita. Para começar, vamos abrir completamente a nossa massa folhada, assim, de maneira inteira, e vamos meter diretamente a nossa pasta de barrar tipo Nutella no meio da massa. Depois de ter metido a pasta de Nutella em toda a massa folhada, vamos enrolar, assim, a massa. Vamos começar pelas pontas, assim, devagarinho. Vamos fazer, assim, movimentos de dentro para o exterior, para bem descolar a massa. Vamos enrolar até ao centro, assim. Agora, vamos reservar a nossa massa ao congelador durante 20, 30 minutos. Depois de ter deixado a massa meia hora ao congelador, vamos a sair do congelador, vamos meter o nosso forno a aquecer a 180 graus e vamos cortar a massa com a faca e a placa de corte vamos fazer bolachinhas de um centímetro de comprimento, mais ou menos. Um centímetro de largura. Depois de ter cortado, vamos meter, assim, diretamente no papel manteiga. Agora, com o pincel culinário, vamos, assim, pintar cada um dos palmiers de um lado e do outro. e vamos porvilhar tudo com o açúcar, assim. Agora, vamos meter tudo ao forno a 180 graus durante 10 a 12 minutos. Vamos estirar quando eles estiverem bem dourados. Depois de 10 a 12 minutos ao forno, os nossos palmiers de Nutella estão prontos. Vamos-os tirar do forno e os meter num prato para arrefecer. Vamos-os deixar arrefecer durante 10 minutos, mais ou menos, antes de saborear. Só se gostou do vídeo, mete um pequeno like neste vídeo, se faz favor. Também pode-se inscrever ao nosso canal. Todos os comentários são bem-vindos. Bom apetite e até breve no site Receita Pabete. Transcrição e Legendas Pedro Negri